Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo E no MHM Responde de hoje, a gente vai responder uma pergunta que fizeram pra gente esses dias A gente vai dar uma entrevista lá no Lado Bi É uma galera muito legal aqui, segue um abraço pra eles Né? Um abraço James, um abraço Márcio Eles são um podcast LGBT E essa era uma pergunta muito tabulosa pra gente Por que caras héteros gostam de xingar um aos outros de gay? Gay é uma ofensa, Leonardo? Então eu acho que vai depender muito daquilo que... Qual foi a intenção ao xingar, né? Porque tipo, meu, eu posso chamar o viado Isso é uma coisa de boa, tranquila Ou você é um viado, vai dar o cu Que aí já parte pro tom Qualquer tom que você faça pra qualquer coisa Ah, campeão, já pode estar te dando uma briga, entendeu? Mas acho que a palavra gay, bicha, viado A gente tem muito isso daquela coisa do... Seja homem, tá ligado? Acho que ela vira uma ofensa porque o cara precisa muito O tempo todo tá provando que ele é um machuado Ele é machuado, caralho É Então toda vez que você chega pra um cara e volta em xeque isso Esse cara que tem que ficar fingindo que ele é muito machão Falando grosso, ele já... Ô, peraí, viado não Não xinga de qualquer coisa, mas gay não E se for pra pensar, velho? Gay é tipo... Nossa, vai o palmeirense Vai o católico Tipo, não é uma ofensa, propriamente dita É uma opção sexual Sim Não é? O que que é xingar aqui? Um xingamento melhor que gay, você sabe? Algum assim? Puta Seu gambá Adoro chamar de gambá Corintiano gambá, sabe? Seu merda Seu merda da hora Seu bosta Seu merdinho, eu acho que é Seu merdinho porque você tá reduzindo merda A uma coisa insignificante Palma no cu do caralho É, então, mas aí tem um sentido Ah, ainda tem um sentido É, que a gente não percebe, né? É verdade Que é o palmo cu do caralho É, né? O arrombado Arrombado Uma dúvida que eu tenho Por que que o homem Quando o negócio é foda Fala assim Que caralho E quando a coisa fodeu Fala assim Buceta Deveia ser o contrário, não deveria? É, é verdade Uma coisa, tipo É boa A gente deveria falar assim Buceta Você tem nos Estados Unidos assim também? Tem um apelido que eles chamam Um azul que se chama Kant Você tá chamando outro cara de buceta Vai, o seu You're a cunt You're a cunt Buceta Já na Inglaterra Um dos xingamentos favoritos dos caras É chamar outro de punheteiro Que é o Wanka Que é ótimo Vai o seu punheteiro do caralho Porra, é da hora É Mas acho que é basicamente isso, né, cara? Acho que xingar de gay Acho que você não deve levar isso muito a sério A ferro e fogo, né? Porque, tipo, é uma coisa social Você pode ir mudando aos poucos Mas eu acho que o principal é, tipo, na sua cabeça Sim Então se você tá tingando alguém De viado De, tipo, arrombado Por uma coisa pejorativa Cara, é melhor você se controlar Coloca isso na sua cabeça, cara Tipo, isso não é legal Agora se você for, tipo, falar Uma linguagem de brother Ah, eu, seu viado, não sei o quê Não acho que isso tenha uma... Ah, não sei, eu tenho muito amigo gay que às vezes acha uma besteira, assim Tipo, eu já xinguei gay de viado Ah, vai, o viado Aí o cara fala assim Ô, sou Não, eu Aí o que você faz? Tinha um amigo meu que falava assim pro outro assim O outro era gay, né? Ele fala assim Deixa de ser viado E ele vai falar Não, obrigado, passo Não dá, entendeu? Então acho que A gente precisa parar de achar que gay é coisa ruim, entendeu? Que gay não é coisa ruim Aliás, um desafio pra você Cara, vai ter uma ideia com um cara que é gay Uma lésbica Vai entender um pouquinho mais, velho Abre um pouco sua cabeça Conhece gente nova Aposto que você vai conhecer pessoas muito mais interessantes Do que aquelas pessoas de mente fechada Sim, sim Abre um pouco Open your mind, né? Aham E esse foi o meu Game Responde da semana Se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte o vídeo Você clica no canal E deixa sua pergunta pra gente também Se tiver com vergonha de deixar aqui nos comentários Deixa o endereço no e-mail Você manda o e-mail pra gente Que a gente responde É isso? É isso Valeu Um abraço, é buceta Nervoso, é buceta Nervoso, é buceta Nervoso, é buceta